Fala de viola aqui na fazenda assim ó Na fazenda que eu nasci, vovô era arretieiro Dei criança eu aprendi, prender o gado leiteiro Um dia de manhãzinha, veja só que desespero Tinha um bezerro doente e a ordem do fazendeiro Mate logo esse animal e desinfete o mangueiro Se essa doença espalhar poderá contaminar O meu rebanho inteiro Eu notei que meu avó ficou bastante abatido Por ter que sacrificar um animal recém-nascido Nas lágrimas dos seus olhos eu entendi seu pedido Pus o bichinho nos braços levei pra casa escondido Com ervas e vencimentos seu caso foi resolvido Com carinho eu lhe tratava e o leite que o patrão dava Com ele era dividido Quando o fazendeiro soube e chamou meu avocinho Disse você foi teimoso não matando o bezerrinho Vai deixar minha fazenda amanhã logo cedinho Aquilo feriu o vovô como uma chaga de espinho Mas há sempre alguém no mundo que nos dá algo carinho E sem grande sacrifício o vovô arrumou serviço Ali no sítio vizinho Em pouco tempo o bezerro já era um banheirado Bonito, forte e troncudo, massinho e muito ensinado Automóvel do atoleiro, ele tiava os punhados Por isso na redondeza ficou bastante afamado Até que um dia a noitinha um homem desesperado Gritou pedindo socorro Seu carro caiu no morro Seu filho estava apreensado O carro da ribaceira o boi conseguiu tirar O menino estava vivo Seu pai disse a soluçar Qualquer que seja a quantia Este boi eu vou comprar Eu disse ele não tem preço A razão vou explicar A bondade do vovô Veio seu filho salvar Este delói valente É o bezerrinho doente Que o senhor mandou matar